Para nós é um prazer estar aqui. Mas com certeza eu recebi, como todo cidadão, doutor Orlando, nós recebemos com susto essa cobrança do SUS, seja dos insumos, como está sendo citado, porque ninguém nunca imaginava que isso ia acontecer. Já que em 2001, não sei porquê, não sei porquê começou a cobrar agora, tem se falado que teve um documento do Ministério Público. Mas até hoje, inclusive, nós pedimos ao doutor Jorge que ele trouxesse. Ele falou que não trouxe e não teria acesso a isso que a Defensoria, que a Procuradoria deveria ter. Mas até agora não foi, naquele dia da Comissão de Saúde, nós questionamos isso até hoje, não vi ninguém, eu não tive acesso a isso, ver se o Ministério Público questionou essa lei, no caso que não estava sendo cobrada. Como a gente sabe que o SUS é universal, e como também naquela Comissão de Saúde, quando foi questionado também com a presença do doutor Jorge, nós também procuramos saber se há possibilidade de fazer um cadastro dos pacientes que vão para o particular, ver se eles têm condições de pagar ou não. Se são pessoas carentes que estão indo. Porque eu conheço pessoas, por exemplo, que se acidentaram, uma pessoa que se acidentou na semana passada, ele foi no particular, ele pegou um cheque da mãe, do tio, do irmão, para poder juntar o dinheiro para ir lá fazer a cirurgia, porque ele veio para Porto Velho, não conseguiu fazer a cirurgia dele, e voltou para a Arquemes fazer. Essa pessoa é carente, doutor Orlando, não é pessoa que tem condições, ele foi porque ele foi obrigado, sob pena dele ficar com dificuldade depois para fazer essa cirurgia, e demoraria muito e não poderia esperar, porque ia inchar e tem uma situação. Então tem muitas pessoas que não têm condições de pagar.